Você sabia que é possível transformar paletes e sobras de madeiras em objetos decorativos para sua casa ou para vender? Neste vídeo vamos apresentar ideias inspiradoras de móveis e objetos decorativos feitos com paletes e madeira reciclada. Você vai conferir com a gente uma variedade de projetos que podem ser feitos com materiais acessíveis e um pouco de criatividade. Então pessoal, se você está procurando por maneiras de ganhar dinheiro com artesanato ou simplesmente deseja decorar sua casa de forma econômica e sustentável, este vídeo é para você. Não perca a oportunidade de aprender a transformar madeira em lucro enquanto adiciona um toque único e personalizado ao seu espaço. Aquele palete que você ia jogar fora, que você não sabe o que fazer com ele, aquela sobra de madeira, você pode estar transformando ela em uma peça decorativa para sua casa ou até mesmo para vender aí na sua cidade ou nas redes sociais e gerar uma renda extra. Deixe aí nos comentários se você já produziu algum tipo de objeto decorativo utilizando sobras de madeira, reciclando madeira. Deixe aí nos comentários qual a sua experiência com esse tipo de trabalho manual, se você gosta de marcenaria criativa, de artesanato em madeira. E deixe nos comentários também pessoal de qual cidade que você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para você. E se você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita inspiração para o seu dia a dia. E não deixe de ativar as notificações. Ative o sininho aí. Clique no sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal. E deixe seu like aí no vídeo também pessoal. Dê aquela força aí para a gente continuar sempre crescendo aqui no YouTube e trazendo conteúdos novos para você. Não custa nada mesmo. Clique aí no botão de curtir. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso e-book iniciando no artesanato em madeira. Um guia prático para você que quer começar nesse mundo da marcenaria criativa e do artesanato em madeira. Você que sempre quis trabalhar com madeira aí direto da sua casa, mas não sabe por onde começar, esse e-book vai fazer você sair lá na frente para você não perder tempo no início da sua jornada. Você que está perdido não pode deixar de ler o nosso e-book iniciando no artesanato em madeira. Confere aí na descrição do vídeo. Está muito legal o nosso e-book. Lá você vai encontrar quais ferramentas comprar, dicas, para você não perder tempo no início da sua jornada. Fique com a gente até o fim do vídeo. Tire um print da ideia que você mais gostou e vamos colocar em prática. E aí 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 E você, já se imaginou Criando suas próprias peças decorativas de madeira Encantando a todos que admiram o artesanato rústico E o artesanato em madeira Agora você pode transformar esse sonho em realidade Com o ebook Iniciando no Artesanato em Madeira Um guia completo e detalhado Perfeito para iniciantes Que desejam mergulhar de cabeça No fascinante universo do artesanato em madeira Com este ebook você aprenderá as técnicas fundamentais Desde a escolha da madeira até os acabamentos finais Com instruções passo a passo E ilustrações detalhadas e dicas valiosas Para você ser guiado em cada etapa do processo criativo Descubra as ferramentas essenciais Descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão Este ebook é muito mais do que um simples manual É um convite para despertar sua criatividade Com um valor simbólico inferior a de uma pizza Você terá acesso a todo o conteúdo necessário Para iniciar no mundo do artesanato em madeira Clique no link da descrição que está neste vídeo E confira mais detalhes Clique no link da descrição Clique no link da descrição